Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Ódio Que Você Semeia, da Andy Thomas. A história desse livro é sobre a Star, que ela é uma menina negra que mora na periferia e o pai dela é ex-traficante e acontece que o bairro que ela mora é muito violento, então ela acaba estudando num colégio que é no bairro Rico e só tem brancos e ela e os irmãos dela são os únicos negros no lugar e ela, por isso, de morar em um lugar e estudar em outro, ela não tem muitos amigos onde ela mora, então ela não tem muita sua proximidade. Um dia ela vai pra uma festa e nessa festa ela reencontra um amigo que era o melhor amigo dela da infância e no final da festa o Kali, que é o melhor amigo da Star, ele convida a Star pra ir embora de carro, tipo, ele vai dar uma carona pra ela e eles estão indo de boas até que uma hora lá, o carro da polícia para o carro do Kali e a polícia começa a intimidar os dois e o cara manda ele sair do carro, acha primeiro que o carro pode ser roubado e aí começa a criar vários problemas, ele revista o Kali várias vezes, não encontra nada e nisso quando o policial vai até a viatura pra verificar os documentos do Kali, ele se abaixa pra falar com a Star, perguntando se ela tá tudo bem, né, porque foi uma situação muito horrível, o policial vira e dá três tiros nas costas do Kali justamente porque ele se abaixou, tipo, não tem... e aí começa toda a confusão desse livro, porque o policial, ele era branco, ele matou um cara negro que não tinha nada, não tinha arma no carro, não tinha drogas, não tinha... é muito, muito, muito triste a história desse livro, porque você vê que isso aqui tá acontecendo no mundo de hoje e, tipo, tá acontecendo agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, porque as pessoas, elas simplesmente veem livros como ameaça e isso é uma coisa que tá, assim, impregnada na nossa cabeça de um jeito que a gente não vai conseguir tirar agora, mas é um trabalho de desconstrução que a gente tem que ter, mas pelo menos ainda existem pessoas que estão tentando desconstruir esse tipo de situação, igual a Andy. Esse livro aqui também vai virar filme e já foi gravado e a protagonista vai ser a Amanda Lestemberg, que fez a Maddie em Tudo e Todas as Coisas e também a Rua de Jogos Vorazes. É incomparável o número de pessoas que assistem filmes e leem livros, então essa história aqui, que tem uma mensagem muito importante, vai chegar para mais pessoas, mas enfim. E nesse vídeo aqui a gente vai discutir um pouco mais sobre a questão do livro em si, a questão do racismo e essa questão da gente achar que aqui no Brasil não existe racismo. E desde uma matéria jornalística que alguém de lá de fora fez aqui sobre o Brasil e principalmente sobre a questão do racismo no jornalismo do Brasil, eu vou deixar aqui na descrição. E assim, é uma matéria que você vai olhar pra isso e você vai ficar chocado porque são coisas que você nunca tinha reparado. Como, por exemplo, que não existe negro na Globo. No caso, no mainstreaming, não existe negro no elenco principal da Globo. Nem como apresentador, nem como jornalista. Se existir, é um, ou dois, ou três no máximo. E isso também já leva pra aquela questão de que se não existe um negro na televisão, como é que uma criança negra vai olhar pra televisão e vai se imaginar naquele lugar? Como é que uma criança vai conseguir olhar praquilo e ter fé de que um dia ela vai chegar naquele lugar se até hoje ninguém chegou? Meritocracia é aquela ideia que algumas pessoas têm de que você consegue tudo o que você quiser. Basta você querer, basta você trabalhar, basta você estudar, que você um dia vai chegar no lugar que você quiser. Isso não exige. A partir do momento que o negro está na favela, igual aconteceu recentemente na Rocinha, que a Rocinha foi ocupada, que teve até que vir um exército, como é que essa criança que ficou um mês sem ir pra escola e que vive num ambiente hostil que ela não sabe se ela vai estar viva amanhã, e isso desencadeia vários problemas psicológicos, como é que essa criança vai conseguir competir no Enem com você, que tá fazendo um cursinho particular? Não é porque você conhece um negro que veio da favela, que agora ele é o chefe da empresa, que todo mundo vai ter essa oportunidade. Muito provavelmente, além desse cara, ele simplesmente querer, ele também teve sorte, porque, infelizmente, essas pessoas que são de minoria precisam de sorte. Primeiro precisa de sorte pra continuar viva, precisa de sorte pra, infelizmente, ser aceito em algum lugar, porque existem muitas empresas que não contratam negros. Como é que ela vai entrar na melhor empresa do mundo, se essa empresa é a melhor do mundo, ela não contrata negros? E isso é simplesmente a gente abrir os olhos e perceber de que não é assim que funciona o mundo, sabe? Não é só você ir lá, querer, bater na porta e entregar seu currículo que você vai ser contratado. Isso hoje não tá acontecendo nem pra quem é branco, imagine pra quem é negro, que passa por N outros problemas. Se você for estudar a história do Brasil, você vai ver que esse problema do racismo já acontece desde lá, quando o Brasil foi descoberto. O primeiro ponto disso é que a gente acha que aqui no Brasil, como todo mundo é misturado, como todo mundo é meio moreno, aqui no Brasil todo mundo foi se pegando e quando foi ver, estavam vários morenos, tipo, minha cor assim, que você, tipo, não sabe dizer o que que eu sou. E por todo mundo ser meio essa mistura, a gente acha que a gente não tem preconceito, porque todo mundo é igual. Mas não é assim que funciona, porque existe a pessoa que é mais branca, e existe sim a pessoa que é mais negra. Nesse documentário que eu tinha falado, que vai estar aqui na descrição, tem até uma jornalista negra que ela diz que ela se sente privilegiada porque ela não é tão negra quanto outras pessoas. Então assim, ela é negra, mas ela é um pouco mais clara do que os outros negros em si. Então é muito provável de que ela tenha conseguido algum lugar, que ela tenha chegado onde ela chegou, justamente pela cor dela. E isso assim, não sei o que estou falando, foi ela que disse. E por isso da gente achar que todo mundo é meio igual, surge aquela questão do lógico que eu não sou racista, eu tenho até um primo que é negro. E esse é um assunto que a gente tem que continuar debatendo, e no caso aqui no Brasil a gente precisa começar a debater, porque a gente aqui não fala muito sobre esse tipo de assunto. Todos os assuntos que eu comentei nesse vídeo, eles se encaixam aqui dentro de alguma forma. Esse livro é um livro de ficção, mas ele é muito real, e tipo, as coisas que estão acontecendo são muito reais, e eu acho que a gente precisa começar a mudar o mundo a partir desse livro. Já que, se você não entende, como eu falei, nada de racismo, se você acha que é tudo questão de mimimi, você vai entender todos os problemas aqui, os personagens eles vão te explicar, e isso tudo de uma forma muito didática, e tudo de uma forma muito simples, que até uma criança não vai conseguir entender o que é racismo. Se você gostou desse vídeo, mesmo tendo esses 500 problemas que eu citei, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me diga aqui nos comentários o que você achou desse livro, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho